Música Vamos ver algumas dicas agora de como você organizar o seu ambiente de trabalho, como você organizar até o seu trabalho. Então, a mesa. Tenha o essencial na mesa. A gente já comentou sobre isso. Muitos trabalhadores que têm uma mesa cheia de papéis justificam que é para ter tudo à mão. Mas esse ter tudo à mão pode ser uma armadilha. Está tudo ali em cima, mas você não sabe onde. Na pilha de 50 folhas de papel, você pode não encontrar no momento certo o papel que você precisa. Então, é indispensável que você organize tudo à mão. Pode ser tudo organizado em pastinhas, num lugar que você vai encontrar com facilidade. Utilize os recursos tecnológicos. Outra forma de se organizar é manter o máximo de informações no computador. Lembrando que realizar cópias de segurança são necessárias. Então, muito cuidado. Cópias de segurança de arquivos digitais são fundamentais. Se você não faz cópias com regularidade e acontece alguma coisa, você perde o seu trabalho. Às vezes você pode perder alguma coisa que não tem como repor. Então, reserva um dia na semana, reserva um horário para você fazer esse serviço, para você fazer esse backup. Procura ter somente o essencial em arquivos de papel. Então, se você pode manter os arquivos digitais e ter só algumas coisas, só algumas anotações que estão sendo usadas no momento em arquivos de papel, aí você utiliza. Se você precisa ter os arquivos de papel, ter as cópias em papel, procura ir arquivando com regularidade. Mas não deixar tudo espalhado, não deixar tudo perdido. Então, reserva um dia na semana para esse tipo de organização. Limpar os papéis que você não estiver mais usando, digitalizar documentos que for possível você arquivar no computador, organizar as pastas do computador, porque de nada adianta você ter tudo dentro do computador e depois não conseguir encontrar. Então, utiliza o recurso das pastinhas, divide as pastas por data, divide por assunto, divide de uma maneira, dando nomes que você vai conseguir resgatar esses documentos depois, tanto para o documento quanto para a pasta, porque assim você vai conseguir acessar esses documentos com agilidade. Mesma coisa os documentos de papel. Pode jogar fora? Pega e joga. Se não puder jogar fora, deixa ali organizado. Então, se você conseguir colocar tudo em ordem, depois para resgatar isso tudo fica muito mais fácil. Rapidamente você vai sentir o benefício da organização. Mantenha a postura, você e sua estação de trabalho. Olha só essa figura. Esse deveria ser o nosso retrato quando nós estamos sentados à mesa trabalhando. O monitor bem posicionado, a mesa bem posicionada, a cadeira, os pés. O que isso aqui tudo significa? Vamos lá. Ponho em posição neutra, sem dobrar. Essa postura, de acordo com os ortopedistas, é a mais adequada para a gente não sofrer nenhuma lesão no nosso corpo. É difícil, eu sei, ficar parado na frente do computador, às vezes por horas sem sair dali, dependendo do trabalho que se realiza, ainda não dá para levantar, não dá para fazer muitos movimentos. Eu sei que é difícil ficar paradinho nessa posição, é até impossível. Mas isso é um benefício não para o trabalho, é um benefício para você. Então, se você conseguir ficar sem forçar as juntas, punhos, cotovelo, ombro, joelho, você vai ver que o benefício vai ser seu. Então, se você conseguir manter o punho nessa posição, sem ficar dobrado, sem ficar virado do lado, na hora de utilizar o mouse, na hora de utilizar o teclado, você vai ver que com o tempo, as chances de você ter uma lesão, as chances de você ter algum problema de articulação, vão ser bem menores. Segundo ponto, o teclado diretamente na sua frente. Não deixa o mouse na frente e o teclado deslocado para o lado. Essa curva que você vai fazer para utilizar o teclado pode machucar suas costas, pode machucar seu ombro. Então, o ideal é você ter os instrumentos posicionados de forma que você não precise movimentar a sua coluna. Que você fique encostado, em uma posição confortável, todo encostado, e apenas utilizando o material na forma que fica mais confortável à sua frente. Mouse próximo ao teclado e no mesmo nível. Não para cima, nem para baixo. Se você deixar o ombro inclinado para cima, em uma posição assim, você vai sentir dores depois. Você vai sentir dor aqui no pescoço. Então, é importante que você esteja na posição, observa que você vai fazer ângulos de 90 graus. Ângulos de 90 graus aqui no cotovelo, aqui na parte do assento e nos joelhos. Esses ângulos de 90 graus são os que, para o nosso corpo, para a nossa estrutura óssea, são os mais confortáveis. Então, ombros e quadris precisam estar alinhados. Nem o ombro elevado, nem o quadril muito abaixado. Encosto adaptado à curvatura da coluna. Eu acredito que, onde vocês trabalham, em todos os locais, tenham cadeiras que sejam adequadas, que você consegue mexer na inclinação do encosto, mexer na elevação do assento. Procure ajustar essas cadeiras. É muito comum a pessoa pegar a cadeira, às vezes pega a cadeira emprestada de um colega, ou pega de um outro setor a cadeira, acabei de chegar aqui, vou pegar a cadeira que foi utilizada por outra pessoa, e não fazer os ajustes. Faça os ajustes. Você vai ficar sentado ali, mesmo que seja um dia só, ajusta para o teu corpo. Se você, quando vai dirigir, você ajusta o banco do carro para a posição que é melhor para você dirigir, se não você bate o carro, por que você não vai arrumar a cadeira que você vai ficar sentado? O benefício vai ser para o teu corpo. Descanso de braço na altura do cotovelo. Nem todas as cadeiras têm esse descanso de braço. Quem tiver, utiliza. Procure deixar o braço apoiado. Se você for deixar o braço apoiado em cima da mesa, seja encostado assim na mesa, ou para frente, você vai forçar a sua coluna. Você vai ficar numa postura que não é adequada. Com o tempo, você vai começar a sentir dor, você vai sentir mais cansaço. Então, o ajuste do descanso de braço também é importante. A altura do assento, abaixo da rótula. Percebe que a figura que vocês têm aí, ela alcança o chão. Se a sua cadeira permite o ajuste da altura do assento, é importante que você não deixe ela muito elevada e nem muito abaixada. Se você deixar muito abaixado o seu joelho, vai ficar muito elevado. Se você deixar ela muito elevada, você vai ficar com o pé igual eu que sou muito alta. Fica com o pé balançando na cadeira. Então, é importante você deixar a cadeira mais baixa, mas o ponto principal, procurar deixar ela numa altura que você consiga acessar, ter acesso à mesa de maneira que seja confortável, dando prioridade para os ombros. O pé, você acaba resolvendo com um apoio depois. Então, os joelhos um pouquinho para baixo do quadril e o que eu falei, o apoio para os pés. Se por acaso a sua cadeira, para você ajustar ela numa altura que fique bom, que fique confortável para os seus braços e o seu ombro, e ela fica muito elevada, que você tem a estatura mais baixa, então ela ficou muito elevada e você não alcança o chão, procura colocar um apoio que você consiga ficar nessa posição aqui da imagem, nessa posição mais confortável. Se não, você vai começar com o tempo a sentir um pouquinho o joelho, sentir um pouquinho as articulações da perna. Então, isso daqui é a posição, é a postura que é o ideal. Eu não estou dizendo que vocês vão chegar num local de trabalho hoje, já vão sentar e vão ficar igual bonequinhos lá, sentados bonitinhos. Isso é, às vezes, postura é questão de treino, você treinar e estar sentado corretamente. Com o tempo, você já vai se acostumando com essa postura nova, você vai sentir os benefícios no seu corpo, na sua produtividade. Até quando você sai, você já não vai sair curvado, já não vai sair tão torto. Você vai sair do seu trabalho um pouco mais relaxado, se é que é possível sair relaxada do trabalho. Então, quando passamos muitas horas na frente do computador, a tendência será sempre de começar a curvar-se, deslocar-se na cadeira e utilizar o teclado de forma não ergonômica, de forma não confortável. A má postura pode resultar em uma LER, lesão por esforço repetitivo. O ideal é ter as mãos numa posição neutra, de modo a não criar tendinites nos cotovelos ou nos pulsos. Ter cuidado com a posição do monitor, ajustá-lo preferencialmente à altura dos olhos. Isso evita problemas no pescoço. Quem fica muitas horas na frente do computador, precisa observar também a posição do monitor. Se ele está muito para baixo, a tendência é você ficar o tempo todo com a cabeça inclinada. É fatal que você vai sentir dor aqui. Então, é importante que você esteja com o monitor. Se a altura do próprio monitor não consegue alcançar esse campo de visão de forma mais retilínea, coloca algum apoio embaixo, uma caixinha, algum livro. Tem gente que diz que dicionário só serve para isso, para apoio. Antigamente a gente tinha lista telefônica, agora não tem mais. Então, procure encontrar, tem alguns apoios que você encontra para vender, mas eles não são fundamentais. Você pode colocar algum livro, alguma caixa, alguma coisa que fique segura, lógico, para não cair o equipamento, mas que você consiga deixar o monitor na altura dos seus olhos, para você não ficar com a cabeça nessa posição inclinada. Teclado alinhado aos cotovelos, como nós já comentamos. Outro cuidado é o apoio para os pés. A boa postura também fala de você. Se você praticar essa postura sentado, de pé você também vai estar mais relaxado, você também vai estar melhor. Então, como a gente vem comentando que a postura, os nossos gestos, a forma como nós somos vistos fazem a diferença, a leitura que nós fazemos de situações ou que as pessoas fazem de nós também acontece. Não é todo mundo que fica o tempo todo avaliando postura, avaliando gestos, avaliando expressões, mas algumas pessoas atentas observam esses sinais, assim como em algumas situações a gente consegue observar algum comportamento. Tem vários livros aí no mercado de O Corpo Fala, alguns títulos assim. E eles descrevem exatamente como você analisa, como é que você avalia as outras pessoas. Essa percepção, essa avaliação, não quer dizer que seja real. Alguns sinais nós damos, sinal de cansaço, sinal de agitação, eles são quase que inevitáveis. A gente transmite eles pelo nosso corpo, pela nossa postura, pelas nossas expressões faciais. Algumas pessoas conseguem perceber isso, algumas pessoas conseguem disfarçar. Ou, às vezes, você pode estar triste e a pessoa acha que você está preocupado com alguma coisa, está tenso. Então, esse processo de filtragem de informações, se a pessoa olhar, avaliar você e dizer, ah, você está assim, você está assado, a gente faz sem perceber, em várias situações. Vamos fazer um teste. Vamos pular aqui. Por exemplo, percepção de um olhar. Todo mundo conhece este olhar. Ele pode demonstrar alegria, tranquilidade. A pessoa parece que sorri com os olhos, né? Todo mundo conhece essa imagem, todo mundo sabe quem é a dona deste olhar. Vocês podem observar que ela tem a expressão tranquila, não tão sorridente quanto só o olhar demonstra. Mas, ela não está triste. Pelo menos, a gente consegue perceber que a expressão dela é uma expressão plácida, uma expressão de até alguma felicidade. Agora, como a gente pode avaliar essa figura? A gente consegue ver. Parece uma pessoa com chapéu, as bochechas gorduchas, cabelos longos, alguma barbicha. Agora, se você olhar a figura neste ponto, você percebe uma expressão humana. Agora, e se a gente inverte? A percepção muda, né? O que você vê agora? É, na verdade, uma tigela com alguns legumes, algumas hortaliças. Você até percebe que, se você ver primeiro essa imagem, a anterior já perde um pouco da característica humana. Você consegue perceber, agora que você sabe o que é na realidade, quando a gente inverte, coloca de cabeça para baixo, a percepção mudou. A leitura que você fez, depois que você conhece a verdade, a leitura que você faz é outra. A leitura que você faz é um pouco mais real. Então, quando você percebe alguns sinais, alguns traços em uma pessoa, você senta com ela, ela te conta o que acontece, o que passa pela cabeça dela, aí você consegue ler a informação, você consegue ler a pessoa de uma maneira diferente. Agora, se você faz a análise fria, análise distanciada, você pode ter algum engano, você pode não fazer a leitura exatamente correta. Essa imagem também, ela possibilita leituras diferentes. Aqui, a gente percebe, simplesmente, um corrimão e a estrutura, um desenho daquele abrigo para as pessoas não caírem. Se a gente inverte, algumas pessoas conseguem ver, enxergar, desenhos de pessoas conversando. Faz esse exercício, olha para essa imagem e vê se você enxerga essas pessoas conversando. Então, no que eu mudei a posição da imagem, eu mudei também a leitura que se faz. Essa imagem invertida, você consegue perceber as pessoas conversando aqui de cabeça para baixo também. Mas, se você pega ela só assim, a princípio você não enxerga. No que você muda a posição, você vê figuras diferentes. Então, essa é a brincadeira da leitura das informações que são externas. Se a gente está mais atento ou menos atento a alguns sinais, a gente enxerga ou não coisas diferentes, informações diferentes. Isso, o nosso cérebro, ele faz automaticamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de avaliação. A gente tem que ser bastante rigoroso na hora de avaliar pessoas, situações, para não cometer equívocos. Isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, continuando com a comunicação do trabalho, algumas dicas importantes para a gente se comunicar com o público externo e com o público que trabalha com você. Receber bem as pessoas, sejam clientes externos ou internos, sempre. Não importa o que a pessoa aparenta, se ela aparenta estar nervosa, se ela aparenta estar tranquila, não importa o tratamento que ela te dá. Ela pode, o cliente, ele tem, não que seja correto, o ideal seria que as pessoas chegassem de forma mais tranquila. Mas imagina os problemas que ela está passando, você não sabe disso. Você simplesmente vê a imagem, você vê os reflexos desse problema, do que isso está causando nessa pessoa. Então, independentemente da pessoa ser bonita, ser feia, estar nervosa, estar calma, te tratar bem ou não, infelizmente, você vai responder da mesma forma. Você vai continuar sendo cordial, vai respirar fundo, vai desejar bom dia para essa pessoa e vai atender bem essa pessoa, independentemente da forma como ela estiver. Atender bem ao telefone. Quando você atende o telefone, a pessoa não está vendo você, mas ela percebe pelo tom da sua voz, se você está sendo cordial, receptivo ou não. Então, se você atende de forma agressiva, de forma mal educada, ríspida, a pessoa do outro lado vai perceber. E talvez já aconteça um conflito ali, um problema, uma má disposição na comunicação por conta simplesmente de um alô ou de uma forma de atender o telefone. Melhorar a escrita e adotar a redação oficial nos comunicados da instituição. É importante padronizar. A semana que vem, tanto na aula da segunda-feira quanto na quarta, nós vamos ver como padronizar, como transformar os nossos documentos em documentos que sigam um padrão para secretarias, padrão de comunicação das secretarias do Estado de São Paulo. Isso facilita a comunicação, isso ajuda na agilidade do seu trabalho. Então, você vai ter um modelo, não é simplesmente copiar o modelo e sair replicando. Você, lógico, vai fazer as alterações que forem necessárias, mas você tem um modelo que você identifica. Você olha, é como se fosse um uniforme de escola das crianças. Você, olhando, sabe de qual escola aquela criança é. Olhando o documento, você sabe que é um documento oficial que é um documento que precisa ser arquivado, que precisa ser cuidado, não é uma mera anotação, não é um papel, simplesmente. É um documento. Então, padronizando os nossos documentos, a gente vai ter facilidade no desempenho do trabalho. Quando falar, verifique se a outra pessoa está prestando atenção e se entendeu a sua mensagem. Não vai ficar falando sozinho um tempão para depois perceber que a pessoa estava mexendo no celular, mandando uma mensagem, ou ela estava desconcentrada, estava prestando atenção no movimento do corredor e não ouviu o que você está dizendo ou não estava simplesmente compreendendo o que você estava falando. Faça perguntas. Enquanto você estiver explicando, pergunta para ela se ela está entendendo. Tenta perceber pelos sinais que ela te mostrar se ela está prestando atenção ou não e chama a atenção dela para o que você estiver dizendo sempre que você julgar necessário. Você também pode aplicar esse modelo para si mesmo, verificando a sua própria interpretação do que diz e se está se comunicando de forma eficaz. Percebe que tanto a pessoa com quem você está falando quanto você podem ser avaliados. No momento que você está falando, você para e percebe. Pelas expressões dela, você vai ver será que essa pessoa está realmente me entendendo? Se ela começar a franzir a sobrancelha, você já vai saber opa, tem algum problema. Eu acho que eu não estou sendo claro. Refaz o seu discurso. Diga novamente de uma outra maneira. Tenta ser claro, mesmo que repetitivo. Quando ela conseguir compreender, ela vai te dar um sinal de que ela está entendendo. Mas é importante que a comunicação seja feita de forma clara, que ela ocorra. A comunicação, obrigatoriamente, tem que ocorrer. Lembrar que a comunicação interpessoal depende de uma série de fatores externos que podem afetar a emissão e a recepção de uma mensagem. Então, não basta a clareza do que você fala. O ambiente onde você está, se tem muito barulho, de repente aconteceu algum problema lá fora, está muito barulho, você vai, para de falar, espera passar aquele barulho, mas não vai continuar falando sozinho. Você está percebendo que a pessoa não está prestando atenção? Você vai continuar falando? Não, para. O importante é que você consiga transmitir a informação. Lembrar também que uma mensagem pode estar bem representada por gestos, tom de voz, vestuário, antes mesmo das palavras. Agora, o que a gente pode evitar e algumas coisas também que a gente deve evitar para a comunicação ser eficiente, para o nosso relacionamento com as pessoas ser tranquilo? Uma pessoa, se trabalhar com a pessoa que sempre está fazendo piada, sempre está fazendo graça, isso é complicado. Então, evita fazer piada, Ah, mas eu gosto de deixar o ambiente de trabalho descontraído. Uma coisa é você ser descontraído, ser alegre. Outra coisa é você deixar as piadas contaminarem um ambiente em que em alguns momentos precisa ser bastante sério. Imagina que tem alguém, um colega do teu lado está resolvendo um problema muito sério, urgente, não pode perder o foco do trabalho dele e você começa a fazer piadas sobre ele está sério demais, está preocupado demais. Você vai dispersar esse trabalhador, você vai criar um ambiente que em algum momento vai te prejudicar. As pessoas vão começar a ficar incomodadas com essas brincadeiras constantes e você vai acabar sendo hostilizado, vai acabar sendo tratado como uma pessoa chata. Então, descontrair é uma coisa, ser exagerado, ser palhacinho da repartição é outra. Falar alto ou baixo demais também é um problema. Você precisa falar num tom que as pessoas te ouçam. Gritar ou então sussurrar que as pessoas não conseguem te ouvir com clareza são atitudes que comprometem. Não dar sequência à conversação. Começar a falar e interromper a fala. Não terminar, não concluir um raciocínio. O raciocínio, falar depressa, isso cansa o ouvinte. Há pessoas que dão uma quantidade de informações muito grande num período de tempo muito pequeno. A pessoa que está ouvindo acaba ficando cansada, ela para de apreender as informações em um determinado ponto, se cansa, desliga, começa a pensar o que ela vai fazer de almoço, onde ela vai levar os filhos no final de semana e você vai continuar ali falando. Então, procura falar de uma maneira mais pausada, sempre lembrando de prestar atenção se a pessoa está te ouvindo ainda, se ela está prestando atenção, se ela está conseguindo compreender o que você está falando. Querer dominar a conversa e o assunto. Você tem conteúdo, você quer mostrar o tempo inteiro que você tem conteúdo, você quer dominar todas as conversas, você não deixa ninguém falar. Isso não é. Ouvir, saber ouvir é uma atitude sábia. Então, permita que os outros também demonstrem as suas opiniões, seus pontos de vista, mostrem as suas sugestões. Preocupar-se em mostrar que tem cultura. Está relacionado ao item de cima. Então, quem está preocupado em mostrar que sabe muito, acaba querendo interferir até na opinião dos outros. É bom ouvir, é bom estar sempre atento ao que os outros têm a complementar também. Fazer grandes pausas durante a conversação. A mesma coisa do item que a gente já comentou. Deixar as ideias muito no ar, não terminar o raciocínio, ficar com pausas muito longas para não perder a fala. Deixe as outras pessoas falarem. Termina o que você está dizendo de forma rápida, de forma objetiva e permita que as outras pessoas falem também. Contradizer constantemente as ideias do interlocutor. Já conversou com alguém que simplesmente discorda de tudo? Ele está sempre não concordo, mas ele também não sugere outra coisa. Cuidado com esse tipo de posicionamento. Sempre discordar não quer dizer que você tem um posicionamento crítico sobre tudo o que acontece. discordar. Para você discordar, você tem que fundamentar o ponto que você está discordando. Como é que você fundamenta? Como é que você dá consistência para o não concordo? Dando alguma sugestão. Então, se você não concorda, dê uma sugestão. Não diga o tempo todo não concordo, não concordo, não concordo. Às vezes, é preciso você flexibilizar também. Se você trabalha, imagina duas pessoas que são sempre críticas dessa forma. Coloque essas duas pessoas para trabalhar juntas, não sai trabalho nenhum, não sai acordo nenhum, porque uma vai estar eternamente discordando da outra e nunca nada vai ser realizado. Trazer assuntos pessoais alheios aos da ordem do dia. Você ter problemas é natural, todos nós temos. O problema é esse assunto tomar o ambiente de trabalho, a sala inteira, você ficar tomando a atenção de todo mundo durante um dia inteiro sobre o seu problema. Ah, mas os meus colegas de trabalho são meus amigos, são meus conselheiros, mas o trabalho aqui é prioridade. Dá um intervalo, poxa, não estou conseguindo me concentrar agora, posso conversar com você? Tudo bem, o problema é você ficar imerso nesse problema e tornar ele um problema para todo mundo no seu ambiente de trabalho também. Não está conseguindo realizar seu trabalho, está com alguma coisa muito importante lá fora para resolver, pede licença, sai, resolve o seu problema, mas não fica tomando, atrapalhando todo o andamento do trabalho. Lá fora você resolve, depois você volta e se concentra no seu trabalho. É mais produtivo, é mais fácil resolver assim. Interromper ou falar ao mesmo tempo que outra pessoa. Aguarda que a outra pessoa expõe as suas ideias, coloque tudo que ela tem para dizer. Depois você se coloca de novo. Às vezes acontece de duas pessoas começarem a falar juntas ou você pensar que ela parou de falar, começar a falar, mas dê uma pausa, peça desculpas, espera ela terminar de falar, principalmente se essa pessoa que estiver falando for o seu cliente. Espera ela terminar de expor o problema dela, depois você dá a solução. Agora, mais um teste para você avaliar como você está atendendo as pessoas. Qual que é a sua disposição, qual que é a sua postura diante dos clientes, diante das pessoas que você recebe, como que você está efetuando os atendimentos. Nós vamos dar mais 20 minutos para vocês. O pessoal que não tiver o material, apareceu algumas pessoas comentando que não estão com material, procura se reunir com algum grupo, com alguém que tenha para realizar a atividade e daqui 20 minutos a gente volta para também fazer aquela avaliação, fazer o comentário das respostas da autoavaliação de vocês. Então, até mais! Tchau!